Distraído? Eu? Imagina! O que foi mesmo que você disse? Perdão, eu me distraí. Olá, você gostou de saber como reconhecer um pisciano pelo jeito dele falar? Ou compreender melhor a si mesmo? Saber onde é que estão as suas lacunas? Apostar nos seus verdadeiros potenciais? Sim! Então você tá no vídeo certo pra você. Eu me chamo Aline Schultz e esse vídeo faz parte de uma série chamada como é o jeito de se comunicar de cada um dos 12 signos. E nesse vídeo você vai descobrir como é um signo de peixes falando. E se você ainda não assinou o canal, aproveita, assina agora mesmo, lembra de ativar a senetinha, porque assim você não fica de fora de absolutamente nada. Olha, depois de saber que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido, ver as pessoas sofrendo por causa do jeito de falar, por não conseguir falar, eu decidi fazer essa série de vídeos, ainda mais por saber que o maior medo da humanidade é falar em público, mais que morrer, acredita? Pois é, já parou pra pensar em quantos problemas você não conseguir falar direito isso tá te trazendo? Ou de falar de maneira impulsiva, ou de maneira enrolada, ou maneira nada clara. Nossa, isso te atrapalha demais a vida. Impede você de conseguir pedir um aumento de salário, faz você passar vergonha na frente das pessoas importantes, não conseguir apresentar um trabalho ou um projeto no trabalho, faz você perder uma oportunidade que você batalhou tanto. Engolir sacos, não conseguir dizer, olha, eu não gostei disso não. Se isso sem falar de parecer grosseiro, ser mal interpretado, distorcer em tuas palavras, de você se arrepender do que foi dito. Gente, são tantos problemas que começam aí, na tua fala, na tua comunicação. Por isso, se você quer ativar o poder da tua voz, porque sim, todos nós temos um poder oculto dentro de nós, manifestado pela nossa comunicação, eu vou deixar um link aqui embaixo que vai te levar pra um vídeo que tem mais informações lá pra você. Porque hoje eu vou falar sobre o signo de peixes, tá? Por isso, se você conhece alguém que é desse signo, corre chamar ele aqui! Ou você é desse signo, para tudo e assiste, porque esse vídeo, ele pra mim é de utilidade pública. Antes de falar, uma observação importante. Como eu não fiz teu mapa astral, eu não sei se você tem mais de um signo influenciando o seu sol, onde que tá o teu planeta de Mercúrio, porque fica mais forte. Por isso, eu vou falar apenas do signo solar, que é aquele que quando você nasce, você logo se encaixa. Mas, se você quiser descobrir gratuitamente, a gente fez uma ferramenta maravilhosa, que é um presente meu pra você, que é o Start Astrológico, e o link tá aqui também, junto desse vídeo. Agora, por que a gente tá falando de Mercúrio, Aline? Porque o planeta de Mercúrio é o grande mensageiro dos deuses. E se você sabe em qual signo ele tá, nossa, ele pode trazer tanta informação, porque o signo onde ele tá no nosso mapa astral, mostra como nós nos comunicamos, como a gente pensa, como também é a nossa capacidade de aprender com tudo aquilo que a gente tá vivenciando. Todo o planeta tá em algum signo. E no caso de Mercúrio, isso vai nos revelar a nossa maneira então de pensar, tomar decisões e expressar elas em forma de palavras. Em alguns casos, também pode estar em dois signos e pra você então entender que pode ser duas maneiras de se expressar. O que torna você mais versátil, com mais potenciais pra explorar, mas também com armadilhas dobradas pra serem cuidadas por ti. E nesse caso, o conhecimento vai ajudar você a saber qual delas tá atuando mais nesse momento, pra então você fazer os ajustes, corrigir. Cada signo, afinal de contas, tem um jeito de se expressar na hora de se comunicar. Tem aquele que fala sem parar, tem aquele que só observa, tem aquele que gosta de gesticular muito, outro não fala nada. Por isso a ideia é unir o bom humor com o conhecimento da astrologia, pra te ajudar a conhecer mais e descobrir potenciais ocultos. Por isso, se você tem algum amigo, alguma amiga, chama ele pra cá. Agora, se você é desse signo, te preparo pra dar boas risadas, porque vai passar um filmezinho na sua cabeça. Você vai se reconhecer nos exemplos do jeito de falar que eu vou trazer aqui pra você, tá bom? Então vamos descobrir o jeito de falar de peixes? Antes de a gente falar disso, vamos a algumas palavras chaves desse signo. Compassivo, impressionável, receptivo, hesitante, imaginação, maleável, místico, união, sonhador, evasivo, retraído. E quais são as suas características? Ele adora ficar isolado entre os livros de uma boa biblioteca, tem um talento forte pra pesquisas, poder se dar bem no trabalho, então, de laboratório, se ele quiser, se ele gosta de ler, estudar no silêncio, na quietude. Ele tende a ser fechado e tímido. Muitas vezes ele não é de falar muito, a não ser que ele se sinta confortável no meio das pessoas. Por isso ele pode ser desconfiado e evita sempre se comprometer com as coisas. Procura fazer uma ponte entre as mentes consciente e inconsciente, a fim de integrar no conhecimento consciente aquilo que opera nas profundezas ocultas do teu subconsciente. Ficou confuso, mas o psiano entendeu. Precisa mergulhar na introspecção pra buscar a sua alma. Na boa literatura, psicoterapia, interpretação de sonhos, explora o teu inconsciente pra descobrir o que faz você vibrar e comunicar isso. Porque pensamentos, crenças e convicções são verdadeiros lixinhos que depois de um certo tempo começam a cheirar mal. Então é preciso transformar a parte desse lixo em adubo pra não entrar em colapso. Se aprofundar vai te levar a ir além. Podem sofrer pensamentos intrusos de natureza obsessiva e perturbadora. Percebem correntes e pensamentos ocultos no ar, o que pode confundi-los e fazê-los se tornar meio dissimulados, ocultando o que pensa dos demais. Pode acessar a sabedoria vivenciada no passado. Se sentir insegura a respeito das suas habilidades mentais, que podem muito mais entender do que conseguir falar sobre. Pode vir ajudar as pessoas com problemas de fala, leitura, audição ou até de mobilidade. Cuidado com pensamentos negativos, porque eles podem ser a origem de muitos problemas. Tem uma grande sensibilidade a tudo que é fraco ou defeituoso, imperfeito. Isso pode ajudar você a ajudar essas pessoas que necessitam. Então, como reconhecer a influência desse signo no jeito de se expressar? A gente tá diante de um signo do elemento água, que é regido pelo planeta Netum. Sensível, influenciável, impressionável. Uma verdadeira esponja das pessoas e dos lugares, refletida na forma de se comunicar. Extremamente empático, sensível ao que acontece ao outro, tende a se manifestar buscando salvar, proteger, se fazer de mártir, em alguns casos, de vítima. A sua fala é guiada pela intuição. Se comunicar não é algo simples e fácil pra esse nativo, que se conecta ao cosmos, percebendo sinais que a maioria das pessoas não percebe. E pra eles, é carregado de muito significado. Traduzir em palavras para os réus mortais compreender é uma tarefa quase impossível. Esse nativo que deseja pertencer a um cardume, se sente rejeitado, excluído, quando percebe que as pessoas não o compreendem. Quanto antes ele aprender que a maioria das pessoas não tem a mesma sensibilidade que nem ele, melhor. Elas precisam ajustar uma comunicação mais sutil, subjetiva, pra que todos possam compreender eles na medida do possível. São apaixonados e românticos, idealizam um mundo de paz e harmonia e se comunicam dessa maneira também. Se ressentem muito quando não são compreendidos, ridicularizados ou deixados de lado. Se chegarem em um ambiente onde aconteceu uma briga, tendem a ficar impacientes e acharem motivos pra brigar também. Então é preciso estar sempre atento à energia dos ambientes das pessoas e como você fica no meio disso tudo. Então vamos a alguns exemplos de fala dele, que você pode dar uma risada. Nossa, o que aconteceu? Fiquei cansada de repente, sem energia, irritada. Opa, um passarinho verde apareceu, tem um recado pra mim aí. Ou, se passar um passarinho verde eu falo, senão eu vou me calar. Oiê, me chamo Aline. Eu quero dizer que você não tá sozinho. Se precisar de ajuda é só chamar. Pisciano assistindo o filme com animais, de repente, a gente vê ele chorando. Ficando bravo pelo que tá acontecendo com os animais. E aí depois ele não quer mais assistir. Nossa, tava meditando e captei uma mensagem. Vem um ser de luz e me disse que eu deveria fazer isso. Por que você fez isso comigo? Logo eu que tô aqui do teu lado, pronta pra te ajudar. Você não me entende. Aliás, poucas pessoas me entendem. Vamos a alguns alertas? Fica um alerta pra evitar fugir de um compromisso consigo próprio. Expressar preocupação com os demais e se descuidar de si mesmo. Se a tua energia estiver mais negativa, pode pensar que os outros estejam tramando algo contra eles. Pode partir pro outro extremo e se tornar extremamente racional. Acreditando somente naquilo que pode ser provado. Algumas vezes muito rígidos consigo mesmo. Ideais de perfeição não se sentindo inadequados. Podem confundir então suas emoções com seus pensamentos. Ao enfrentar situações que necessitam de mais racionalidade. Vamos a algumas dicas. Procura filtrar as informações e descobrir a sua verdade em meio a tudo que você tá vivendo. Cuidado pra não distorcer a realidade, os atos das pessoas. É necessário um filtro interior pra diferenciar o seu pensamento daquilo que você tá captando no ar. Transformar pensamentos negativos em positivos. Obstáculos em bênçãos. Procura relaxar. Não tenha medo de parecer bobo. Deixe essa criança que tá dentro de ti aflorar. Não subentenda. Questiona. Pergunta. Esclarece. Conversa. Busca ajuda profissional caso o que sinta esteja atrapalhando por demais o teu jeito de se expressar. Testa e depois me dá um retorno. Eu vou adorar saber. O que que mudou na tua vida por causa do que eu falei aqui? E aí me diz. É ou não é de utilidade pública esse vídeo? Essa informação? Percebeu a importância do que eu tô falando aqui pra você? Escreve aqui embaixo como esse vídeo te ajudou a entender melhor a tua forma de se comunicar ou de quem tá perto de ti que é desse signo de peixes. Eu vou adorar saber. E saiba que isso é a pontinha do iceberg. Porque além de você poder ter a influência de mais de um signo, tem o planeta Mercúrio. E ele também pode estar em um ou mais de um signo. O que pode atrapalhar ou ajudar na tua forma de se expressar. Agora, se não bastasse, tem ainda a casa 3. Que também fala da nossa comunicação. E pra saber tudo isso e muito mais, como é que eu faço, Aline? Aonde que eu encontro todas as informações juntas, reunidas e se possível num único lugar? Sim, tem como. É o mapa astral. E se você quiser ter mais informações do meu mapa astral, clica no link que tá aqui embaixo. Beijo enorme e até o próximo vídeo.